Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui de crochê. E hoje eu trago pra vocês uma combinação lindíssima, um kit de cozinha, tá? E eu vou dar uma dica bem legal aqui pra vocês que gostam de ter aí ideias, né, de tamanhos pra tá fazendo a sua pronta entrega, tá, meus amores? Dispense os mosquitinhos porque hoje tá aquele dia que parece que vai chover, mas não chove e aparece um monte de mosquitinho, tá? Então eu tenho aqui alguns tons de amarelo porque hoje a combinação é com amarelo. Comecei as minhas bases com esse amarelo bebê lindíssimo, era uma sobra, tá? E aí eu fui colocando cores que combinassem com eles. Então eu vou dar aqui uma dica bacaníssima pra vocês de combinação de cores com o amarelo, tá bom, meus amores? E se você é novo por aqui, chegou agora de paraquedas, já se inscreva aqui no nosso canal porque aqui tem sempre novidade e olha que coisa mais linda que ficou aqui os nossos squazinhos, tá? Essa florzinha é a florzinha rasteira, porém eu faço ela um pouquinho diferente, tem passo a passo aqui no canal dessa florzinha, que é a florzinha nanda, tá? Então meus amores, olha que coisa mais linda que ficou esse, essa combinação. Utilizei aqui dois tons de amarelo, tá? Esse amarelo aqui eu acho que é o Minions, é um tom de amarelo um pouco mais claro, né? Vim com o amarelo ouro, que é bem lindo, bem escuro, laranja e marrom. Gente, amarelo com laranja super combina, amarelo com marrom super combina, laranja com marrom super combina, tá gente? Aqui a única cor que faltou foi o cru, mas eu tenho trago pra vocês combinações que não tem o cru, tá? Que tem a base aí, a gente começa sempre a base com um tom mais claro e vai subindo as cores, tá bom? Esse kit aqui é um modelinho espiral, fiz um bico diferente do que eu tenho aqui o passo a passo no canal, porque eu queria um bico mais rápido de ser feito, então sem picô, né? Então fiz um bico também que ficou lindíssimo e são dois tapetinhos, tá? Do mesmo tamanho e a passadeira, então eu vou passar aqui ideias de tamanhos, eu sempre faço, gente, dois tamanhos diferentes pra revenda, um menor e um maior. O menor, a passadeira fica em torno de um metro a um metro e dez, tá? E o maior, a passadeira chega a um metro e vinte, um metro e trinta no máximo, então sempre faço, por exemplo, esse jogo, fiz aqui os tapetinhos que ficaram com setenta centímetros por quarenta e sete e a passadeira ficou um metro e doze, tá? Passou um pouquinho de um dez, um metro e doze por quarenta e sete de largura. Esse kit maravilhoso, eu agastei apenas, né? Desses barbantes, a quantidade de um quilo, cento e trinta e sete gramas, então eles ficaram muito econômicos. Os tapetinhos ficaram em média 309 a 315 gramas e a passadeira com essa metragem de um metro e doze ficou com 510 gramas, tá? Então, super mega econômico. Eu não vou lembrar essa mescla, mas essa mescla é da Diamante, da São João, tá? É uma cor cor diferente, que tem rosa clara com pink e laranja. Usei uma sobrinha de branco aqui pra fazer o miolinho. Fiz aqui a parte no verde com folha de louro da Barroco e olha que combinação linda saiu aqui. Vou abrir aqui pra vocês. Bom, e olha que graciosidade que ficou essa combinação. É uma combinação que chama atenção, é uma combinação bem alegre, né? E esse kit, gente, com a passadeira menor, eu vendo aqui a cento e cinquenta reais. Porém, já falei aqui em outros vídeos pra vocês e vou repetir. Não coloque o seu preço mínimo já nas peças. Coloquem sempre um valor a mais. Então, esse valor a cento e cinquenta nessa passadeira que tem um metro e doze, né? Um metro e dez. Eu faço a cento e trinta e cinco à vista. Porém, eu não coloco esse preço de uma vez. Porque se a cliente virar pra mim e pedir um desconto, eu não tenho como mais dar desconto nessa peça, porque ela já está com desconto, certo? Dica valiosa. Sempre coloque um pouquinho mais caro e se a cliente chorar, né? Você dá aí o desconto pra ela, que seria o caso, o seu preço real da peça, tá? Se ela não chorar, faça o valor de cento e cinquenta mesmo, ou o valor que você colocou já inicial, se ela não pedir desconto, né? Dá um mínimo se você quiser agradar mais ainda cliente. Ou, né, se a cliente pedir pra passar o cartão, como você já colocou um valor mais alto, você pode estar passando o cartão da cliente sem estar cobrando nenhum juros a mais, certo? Porque você já colocou um preço aí um pouquinho mais alto. Então, vamos lá às cores que eu utilizei. Olha como ficou lindíssimo. Eu vou chegar mais próximo pra vocês verem o degradê de amarelo que ficou aqui. Todas as minhas bases, eu comecei com cinco carreiras. Então, todas elas começaram nesse tom de amarelo bebê, né? Fiz duas carreiras no amarelo mais claro, uma no amarelo ouro, uma no laranja e uma no... e aqui, uma, duas, três, quatro carreiras aqui no marrom café. Tá mais escuro aí pra vocês do que aqui pra mim, tá, gente? É por causa da claridade. Mas é um marrom café lindíssimo, tá? E aí eu fiz o quê, gente? Eu fiz aqui uma carreira de ponto fechado e duas de lequinho. Podia ter feito aqui também, né? A carreira de ponto fechado aqui e feito três lequinhos. Você pode aumentar essa peça, né? Fazendo aí mais carreiras de lequinhos e fica uma graciosidade. O último lequinho eu faço com picôzinho na ponta. Ah, pra que a peça fique bem assentada e não fique embabadando, sugiro que vocês coloquem apenas o lequinho com dois pontos altos, separados por duas correntinhas, ao invés do... de tá usando aqui o lequinho tradicional, que é com três pontos altos, tá? Pra que não haja... não embabade a peça, né? Não fique sobrando pontos. Se você gostou dessa combinação diferente, tira aí já o seu print, porque eu me apaixonei com essa combinação. Deixe aqui nos comentários se você já fez essa combinação e se você gostou da dica aqui que eu estou te dando de precificação dessas peças, que seria o quê? Colocar um valor um pouquinho mais alto e se a cliente pedir aí um desconto, né? Ou na hora da negociação que vocês estiverem fazendo, você pode dizer, olha, se você quiser, te dou um desconto no pagamento à vista, né? No Pix ou no dinheiro. E no cartão, se você necessitar, eu divido até duas vezes sem juros, sem acréscimo algum. Seja um negociante e venda muito bem o seu artesanato por aí, tá bom? Então, vou abrir essa aqui, é igualzinha. Eu vou abrir aqui a maior pra vocês, que é, no caso, a passadeira. A passadeira, gente, com essa metragem de um metro e dez, um metro e doze, no meu ponto, lembrando que aqui eu utilizei barbantes, é, grosso, tá, gente? Aqui, é, esse aqui é fio seis e esses três carreirinhas aqui é no fio oito, tá? Os amarelinhos aqui é no fio oito e o resto no fio seis. Então, por isso que ele ficou aí com um metro e doze. Se você quiser, né, se o seu ponto é mais apertado, deixa eu puxar aqui pra vocês poderem ver essa lindeza. Se o teu ponto é mais apertadinho, ó, olha que coisa mais linda. Eu coloquei por cima do outro, gente, olha que lindeza que ficou aqui a nossa passadeira, tá? Eu utilizei sete squarezinhos. Se você tem o ponto mais apertadinho, vou te dar duas sugestões para que você consiga chegar aí a, no mínimo, um metro e dez pro seu kit econômico, né, o seu kit mais econômico. Você pode estar fazendo a união já na cor de base, ou seja, faz todos os squarezinhos já passando verde e depois vem fazendo a união já na cor. Aí você vai fazer sete squarezinhos já, né, passar do verde e depois vem fazendo a emenda do square já na cor de base. Outra sugestão é aumentar ali mais um square ou aumentar mais algumas carreiras, porque aqui eu fiz cinco, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Então, pra mim, quatorze carreiras é o suficiente pra você ter uma largura bacana de tapete, tá? Que esse aqui ficou com quarenta e sete, tanto os tapetinhos quanto a passadeira. Então, ficou excelente a largura. Então, se você quiser que aumente, né, quanto mais square você coloca, mais compridinha vai ficar a sua passadeira. Por exemplo, a minha passadeira pra um metro e vinte eu uso nove squarezinho desse. Claro que a gente tem aí hoje squares diferentes que são maiores, tá? Esse square, no caso, ele tem três carreiras. Se você pegar um square aí que já tenha quatro carreiras ou mais, ele vai ficar maior o seu trabalho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas aqui. Faça essa dica de venda e faça essa dica de produção. Faça dois. Pode pegar o mesmo modelo. Por exemplo, esse modelo é um modelo bem comum, que é o espiral. Pegue o mesmo modelo, mas faça tamanhos diferentes pra você ter a opção do jogo de cozinha maior e o jogo de cozinha menor, certo? Por quê? Porque aí, se a cliente falar assim, ah, eu queria maior. Você tem o maior? Ah, não, eu prefiro o menorzinho. E coloque aí valores diferenciados, porque aí a cliente também vai perceber, né? Se, por exemplo, ela chegou, esse aqui é cento e cinquenta com a passadeira de um metro e dez. Se ela chegar e não tiver condição de estar comprando aí a maior, que eu vendo aqui a cento e setenta no prazo, cento e cinquenta à vista, né? Então, faça aí essas opções, né? De tamanhos diversificados, pelo menos essas duas opções, pra você ter uma pronta entrega bem bacana, que super dá certo pra mim, tá? E essa combinação, eu ainda não testei, não vou mentir pra vocês, é a primeira vez que eu faço essa combinação e eu me apaixonei. Então, vamos ver como vai ser a saída desse kit, né? Porque é uma combinação diferente. E, gente, sempre crie, sempre inove, sempre faça combinações diferentes, tenha opções, né? Mais vibrantes, mais chamativas, tenha opções mais neutras, porque a gente nunca sabe o que realmente vai agradar a cliente. Então, a gente vai criando coisas e aí a gente vai vendo o que que sai mais, o que que sai menos e vai repetindo ali o que tem mais saída, beleza? Então, meus amores, espero que você já tenha deixado aí o seu joinha, o seu gostei aqui no nosso vídeo. Espero que você já tenha tirado o print e não esqueça de deixar aqui o comentário, o que que você achou dessa combinação lindíssima. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!